O carma não mata mas já está com a tarde, não me laga nunca A minha mãe quase a ter um infarto, lágrimas na cara e as mãos na nuca O pai observa e a culpa é nossa, a culpa é nossa, a culpa é minha Eu vaso de casa, deixo a mãe sozinha e nem quero saber do que se avizinha É tudo pela escola, mas mano pelo plano, mas não dando o meu exemplo Eu também sou um ser humano e a unânime, a escola não motiva, não O inferno anda para o jano, é insano, um rótulo de veterano e a vergonha e o bechado não cativa, mesmo Sorry mama, 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 sorry mama Primeiro começa pela rebeldia, queres ser o bad boy dessa school Noites de delórias sem a garantia, má fama ganhasas tipo Red Bull Noites regadas de álcool e drogas com intimidades com quem aparecer Ingenuidade dá espaço para Borgas, estudante é sinónimo de lezer Disseram, muda de curso porque, de certeza que desse não gostas Olha quem muda, logo Deus ajuda e assim encontras as respostas Eu vi tanto discursos e bocas, maus comentários acerca de mim A culpa é dos pais, eles não educam, essa é a razão dele ser assim As coleguinhas da minha mãe, sabiam bem do seu sofrimento Olá Fernandinha, então tudo bem? O teu filho anda mais atento Quem as pagava éramos nós em casa, a velha em brasa perto da loucura Porque a razão da sua felicidade era um de nós, de licenciatura Sorry mama 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 Os discos hoje à mesa e deixa Fátima fé e firmeza Promessas desfeitas depois da certeza Meu pai em silêncio e a dureza O insucesso era a oportunidade de recomeçar com mais inteligência Mas o estatuto tinha na cidade puxava-me sempre à negligência Sem ânimo, sem mania, em pânico, sufocado sempre por ser mentiroso Caminho centralmente se expete de bifânico, libertinagem, espírito, ocioso Ligas o modo que se foda o mundo, que se foda o mundo, que se foda todos, que se foda tudo Porque com os vossos problemas eu durmo E amigos Sorry mama 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 Eu olho para os meus colegas e sinto vergonha pedir apontamentos Porque o que eu tenho para dar em troca é pulseiras para festas e isso dói mesmo Eu sinto os risinhos quando eu chego à escola Piadas que lançam de ânimo leve Olha o Fabinho que veio à aula e acertou no dia em que o professor fez greve Eu rio mas choro por dentro Pois sei bem a merda que eu faço E aqui consciente eu lamento que eu sou a razão do meu próprio fracasso Sorry mama Sorry mama Sorry mama A vida a passar-me entre os dedos Sorry mama não quer ser assim Há muito que guarda segredos e segredos sustentam-me a mim Hoje eu não vivo mentiras nem refúgios que eu próprio criei Não sou esse o filho que crias Sorry mama vai ser que eu errei Sorry mama A vida a passar-me entre os dedos Há muito que guarda segredos Sorry mama Eu hoje eu não vivo mentira Não sou esse o filho que crias Sorry mama vai ser que eu errei Sorry mama E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto